Voltamos com o Culto Circuito. Hoje eu recebo aqui a professora da UFJF, Cláudia Viscardi, que acaba de lançar a República Revisitada. Cláudia, nós falamos no primeiro bloco sobre a questão da velha República, que foi na verdade a primeira República Brasileira. Mas nesse período também houve um período conturbado com relação ao jogo eleitoral. Fala para a gente sobre esse jogo eleitoral desse período. Bom, como as pessoas já devem saber, no Império o voto era pela renda, então só aquelas pessoas que tivessem algum dinheiro, alguma propriedade, votavam. A República foi proclamada com o discurso da democratização. Vamos ampliar o voto. Então acabou-se com o voto baseado na renda, que é o voto censitário, mas manteve-se uma reforma eleitoral que havia ocorrido no final do Império, que só permitia que os alfabetizados votassem. Então isso reduziu mais ainda o contingente eleitoral, porque o número de analfabetos no Brasil chegava a quase 80% nesse período. E o voto, a proibição do voto do analfabeto permaneceu até a Constituição de 1988 no Brasil. Então nós sempre tivemos um contingente eleitoral muito pequeno, que não chegava a 5% na Primeira República nas eleições mais disputadas, mas que também não cresceu muito. Mesmo no período de democratização, no pós-45, esse percentual chegava no máximo 45%. Então poucas pessoas votavam no Brasil, principalmente por causa da barreira do voto analfabeto. Então, além de poucas pessoas votarem, as mulheres não votavam, e nem os menores de 21 anos. O voto da mulher foi instituído em 1932. Então participavam poucas pessoas e havia um controle muito grande do voto por parte do chefe local. As relações de clientelismo, de compra de venda de voto, do controle do voto rural, que a gente chama de coronelismo, isso perpassou toda a Primeira República. Agora, o que a gente revê sobre isso? Isso está em um dos textos do livro. Primeiro que isso não é no fenômeno brasileiro, é no fenômeno mundial. Até nas democracias europeias, o analfabeto não votava. E durante muitos anos, nos países europeus, a mulher não votava. O Brasil foi pioneiro no voto feminino em relação a países europeus. Por exemplo, a Suécia. Então, não era uma jabuticaba, algo somente brasileiro. Isso estava no contexto de vários países europeus. E o controle do voto também. Então, quando a gente fala em democracia no final do século 19, início do século 20, a gente está falando de uma democracia realmente muito limitada e que acontecia no mundo inteiro. E o uso e o abuso da fraude, geralmente se fala que havia muita fraude. O voto de cabresto, o controle eleitoral... Que era uma imposição até dos próprios coronéis da época. Sim, sim. Mas além de ser um fenômeno comum a outros lugares do mundo, ele não foi tão grande assim. Havia competição eleitoral e havia um esforço muito grande das nossas elites políticas em coibir a fraude, em punir a fraude, em fazer leis que colocavam multa, que colocavam na prisão. Então, havia um esforço de coibir a fraude e essa fraude foi diminuindo. Só que a fraude fazia parte do jogo político, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. É, nesse período, o Deodoro da Fonseca, que foi juntamente com Floriano Peixoto, que foram os primeiros presidentes brasileiros nesse período da República. Esse período foi considerado um período de revolução, de transformação para o nosso país? Sim, foi um período de transição. Nesse momento, ainda, eles eram militares, porque a República foi proclamada através de um golpe civil-militar e, a partir do terceiro governo, que é o Prudente de Moraes, você tem uma hegemonia civil na Primeira República. E esses dez primeiros anos foram períodos muito conturbados, com muita violência, violência e um período de luta pelo poder. A partir dos dez primeiros anos, as coisas mais ou menos se estabilizam e a República consegue caminhar até vir uma nova crise nos anos 20, que resulta na Revolução de 30, onde Getúlio assume e permanece aí por 15 anos no poder. E nesse período também, da Primeira República, aquele período também de alternância, de presidentes, né, entre o Estado de São Paulo e o Estado de Minas Gerais. Não necessariamente. A maior parte dos presidentes vieram de Minas e São Paulo. Mas você tem seis oligarquias fortes que mandam no país nesse período, que é Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Esses seis estados, eles têm um domínio muito grande. Na verdade, você só tem uma aliança exclusiva Minas-São Paulo a partir do final dos anos 20. Por que essa transformação? Porque aí é o jogo eleitoral. Porque aí São Paulo começa a ter uma distância muito grande em relação ao Brasil. Tem um desenvolvimento econômico, né, a cafeicultura era mais dinâmica, a industrialização. São Paulo realmente se torna uma locomotiva. E ele estava fora do poder até os anos 20. Ele passa um período de ostracismo político muito grande. Aí ele faz uma aliança exclusiva com Minas, isso nos anos 20, em torno da figura do Arthur Bernardes, né, e o Washington Luiz, que logo sucede. Então, esses dois presidentes é da aliança Minas-São Paulo exclusiva mesmo. Vez por outra, algumas alianças se tornavam monopólicas. Mas Minas já teve uma aliança monopólica com o Rio Grande do Sul e com a Bahia, né, em outros períodos da Primeira República. Então, há um revezamento dessas oligarquias com o domínio dessas seis. E a própria comunidade, os próprios brasileiros como um todo, os cidadãos brasileiros, como é que eles ficavam nesse período com essa hegemonia oligárquica que existia na época? A maior parte dos cidadãos brasileiros está preocupada em sobreviver nesse período. É um período que nós abolimos a escravidão um ano antes da República. Então, você tem um contingente muito grande de liberto que está procurando sobreviver. Os imigrantes que vêm aqui, sua grande maioria são pobres, né, vêm sem recursos. A gente tem aquela idealização do Matarazzo, né, ou do imigrante que vem pra cá com o dinheiro fazer fortuna. Isso é uma exceção. A maioria vai ser pobre, vai trabalhar em fábrica, vai trabalhar no comércio, vai se prostituir, né. Tem uma rede internacional de prostituição no Brasil nesse período. Trazem prostitutas do mundo inteiro. Então, é um período de muita luta pela sobrevivência. O cidadão comum, ele está tentando sobreviver. Como ele não vota, ele está fora da política. Ele não vota, ele não lê. Então, como ele acompanha, como ele se torna um cidadão, é muito difícil. Então, grande parte está excluída desse projeto de cidadania, né. Então, ele não está sabendo nem o que está acontecendo na disputa oligárquica. Ele está muito por fora mesmo. A única forma que ele tem de acesso à informação é através das revistas ilustradas. São revistas que trazem charges, né, que trabalham mais com a imagem e não com a letra. Ele tem, ele consegue ter acesso à informação. Fora isso, não tem telefone, não tem WhatsApp, né, não tem como ele se informar. Não tem a tecnologia, né, que nós somos hoje. Não tem tecnologia, não tem rádio, né. Então, a comunicação se dava através de correspondências, tão somente. Então, a pessoa que é iletrada, ela está fora da história, ela está à margem mesmo do processo. Então, a grande maioria está assistindo, né, o que está acontecendo um pouco, assim, diferente. Claro. Você, como pesquisadora, a República Revisitada, qual foi a maior surpresa para você que vocês encontraram, né, desse grupo encontrou, do que significa a história do Brasil? Qual foi a maior surpresa que vocês tiveram? Nós tivemos várias surpresas, Léo. Nós tivemos várias surpresas. Desde, assim, a participação de Rui Barbosa, né, nas relações internacionais do Brasil, o controle que ele tinha dessas relações internacionais, mesmo não sendo ministro, né, daqui ele correspondia o tempo todo com o ministro que estava lá, representando o Brasil nas conferências internacionais. Nós tivemos surpresa em relação, conforme eu falei aqui, às inspirações teóricas da nossa Constituição Republicana. Nós tivemos surpresa ao ver que Campos Salles, em sua reforma, em 1900, né, em 1889, e foi colocado em prática, em 1900. Pouco estabilizou a República, o impacto da reforma dele, durou só o mandato dele, a República continuou com os mesmos conflitos depois. Nós tivemos mudança, surpresa, na questão da verificação de poderes, né, que era um instituto de recontagem de votos, que a gente achava que era muito mais significativo do que era, e, na verdade, ela teve pouco significado. Enfim, são essas coisas que eu estou me lembrando aqui, que nos surpreendeu nos resultados das pesquisas dos colegas. Cláudia, conta pra nós aí como que foi a recepção da sua obra, essa República revisitada, principalmente para os historiadores, com as novas novidades e a nova guinada que foi dada na história do Brasil. É, essa guinada, não queria colocar esse livro como a grande guinada, né, essa revisão que nós fizemos, ela já vem sendo feita há mais de dez anos, tá, nosso livro é fruto desse contexto revisionista. Então, as pessoas já nos conhecem. Todos que estão nesse livro são historiadores conhecidíssimos e são referências na história da Primeira República no Brasil. Tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, né, e nós somos referência na nossa área. Então, a gente já vem pesquisando muito tempo esse período e apresentando novidades. Esse livro em específico, qual a vantagem dele? Ele reúne todo mundo, que está pesquisando a Primeira República de forma revisionista. Ele reúne todo mundo e apresenta resultados novos. Entre os colegas, a gente, o livro foi lançado há pouco tempo, mas nós já fomos comunicados pela editora que a gente está no lançamento top, né, assim, dos livros da editora, a gente que está vendendo mais. Aqui no lançamento, em Juiz de Fora, nós tivemos uma recepção muito boa, né, o livro foi vendido largamente, os colegas estavam lá. Vamos lançar no Rio de Janeiro, né, que esperamos ter uma boa recepção e estamos divulgando pelos instrumentos que a gente tem, que são as redes sociais. A venda está boa e a gente espera que os colegas, né, os estudantes nos leiam, né, que é a forma da gente divulgar. Então, a gente está otimista em relação à recepção do livro. E que as escolas também adotem o livro com a nova história da nova república. Sim, nós temos um projeto, né, de tornar isso mais popular através de vídeos no YouTube. A gente tem essa ideia, né, de fazer uma divulgação desse livro pelo YouTube, destinado para divulgação para outras gerações, né, para os adolescentes e para os jovens. Então, quem sabe a gente encontre um tempo aí para fazer isso. Cláudia, nosso tempo acabou e queria agradecer a sua presença aqui no Curto do Circuito, dando os nossos parabéns sobre a República Revisada e também levo nossos parabéns para o José Almino de Alencar, que também foi seu parceiro na produção dessa grande obra. Parabéns a todos da equipe. Obrigada, obrigada. E o Curto do Circuito fica por aqui. Você pode assistir esse e aos outros programas anteriores no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Instagram. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.